Hello, students! Let's start our review. Então, nessa nossa revisão, nós vamos focar bem naquilo que está presente na avaliação, que é importante e necessário vocês saberem. Olhando para a apostila do positivo, nós temos aqui na page 4, partes da rotina, atividades do cotidiano. O texto chama My Routine, que é minha rotina. Então, o que é importante aqui? Saber que o get up é essa ação de acordar. A gente falou do wake up, que é o acordar, e o get up, que é o levantar, mas acaba aqui no inglês sendo sinônimos. Get up e levantar, wake up e acordar. Então, se eu ver o get up, eu vou saber que é o acordar, é o levantar. Depois, o have e o breakfast. Veja, o que combina com o breakfast? É o have. Então, estão tomando o café da manhã. A brush my teeth. O que combina com o teeth? É o brush, escovar os dentes. Go to school, ir para a escola. Então, veja que sempre o verbo, o ir, o escovar, o ter, aqui está combinando com outra palavra, para formar um sentido. Então, pode ser que a prof peça para escrever essa parte, ou essa parte. Então, nós temos que entender o que é get up, o que é have breakfast, o que é brush my teeth, o que é go to school. E cada uma dessas atividades está sendo descrita na imagem. Tá bom? Continuando. Percebam que o book clock é quando não temos minutos, ele vai aparecer perto da hora. Aí, nós vamos um pouquinho mais abaixo. Nós temos ali, at school. Então, na escola. Essa rotina aqui é diferente, porque eles almoçam na escola. A rotina de vocês é de almoçar em casa. I have lunch. Então, eu almoço. Para dizer eu almoço, nós usamos o have e o lunch. I have lunch. Então, eu tenho que estar acompanhado o have e o lunch. In the afternoon, a tarde. I go home. Então, já saiu mais a tarde e saiu da escola. Eu vou para casa. É o verbo ir, né? Eu vou. I go home. Home é casa. É a minha casa, é o meu lar. And do my homework. Veja que o do combina com homework. Eu vou fazer o meu dever de casa. Homework, dever de casa. Depois de tudo isso, eu jogo. I play. In the evening. Então, né? Cair da noite. I have dinner. Então, veja que é have breakfast para o café da manhã. Have lunch para o almoço. E have dinner para a janta. Then, I take a shower. O que é take a shower? Isso aqui, ó. Está acontecendo essa ação aqui de tomar banho. Aí, então, o que ele faz? Watch TV. At night, I go to bed. Olha o que combina com bed. Go to bed. Vai para a cama. Vai para a cama no sentido de ir para a cama para dormir. Essa página eu não coloquei para estudar porque a página 4 está demonstrando bastante, né? O que é necessário estudar. A página 6 pedi para estudar porque aqui a gente tem o verbo brush, que é o verbo escovar. Ele vai estar combinando certinho com a imagem, né? Com o tis, que está aqui embaixo. O get up. Ali, alguém acordando. Depois, a gente vai ter ali o do, juntamente com o home work. Então, eu faço o dever de casa. Aqui são verbos que não vão ser cobrados, mas o work é trabalhar. O take, nesse caso, é pegar o ônibus. Na próxima página, aí a gente tem mais o mesmo, né? Mais atividades do cotidiano, rotinas. Coloquei essa página para estudo. Vamos focar aqui na palavrinha when, que significa quando, né? Se eu precisar dela, já vou saber que é quando. O before é antes e o after é depois. Então, a gente tem várias atividades lá, como do home work, brush teeth, né? A gente está revisando também. Mas é mais, é parecido com o que tem nas páginas anteriores. Indo para a próxima página. Isso daqui a gente não vai precisar estudar. É o que mais importante já está ali naquela página que eu mostrei. Agora, nós vamos lá na unit 2, na unidade 2, at the supermarket. Então, no supermercado. Então, a Tomiko and her mother. Veja, é extremamente importante que vocês entendam o conceito da palavra dairy. Da palavra produce, frozen, bakery, seafood. Dairy. Esse dairy é no sentido de laticínios. Tudo que é feito com leite, que vem do leite. Tudo que é feito com leite é muito abrangente, né? Mas vamos pensar em tudo que vem do leite, como a manteiga, o iogurte, o queijo. Dairy. O producer. O producer é quando eu vou lá naquela parte das verduras, das frutas. É essa parte aí, os grãos também podem entrar. Frozen. O frozen são os congelados. Bakery. Todos os de padaria são os assados. Seafood é frutos do mar. Comida do mar. Coloquei essa página também para estudo, porque aqui tem bastante vocabulário. Além daquela parte que é muito importante, que nós temos vocabulário, nós temos que saber escrever essas palavras. Então, veja aqui. Rice, chicken, eggs, lettuce, tomatoes, champú, tooth, paste. É necessário saber nos escrever. Então, eu tenho que caprichar no estudo dessa página aqui, que é a page 19. Nessa page 19, eu tenho que olhar e saber o que significa e saber escrever. Ah, professora, mas eu não sei escrever. Pega uma folha e treina a escrita. Ou treina no caderno. Certo? Então, nós temos que treinar a escrita, porque a gente saiba escrever. Ó, a prof está falando. Vai precisar saber a escrita dos itens dessa página. Então, nós vamos chegar preparadinho para a prova. Nessa página aqui, o que a gente precisa entender é o uso do singular e do plural. Quando eu tenho is, eu estou falando de um item apenas. Então, is this lettuce, isso é alface? Não, não é. Veja, a negativa está aqui. Por que eu usei o it e o isn't? Porque é um item, não é uma alface, é um brócolis. It's broccoli. Agora, se eu estivesse falando nesse caso aqui, começou com are. Are these apples? Então, essas são maçãs? Aí, está de acordo com a foto, tudo bem. Mas, ainda que não fossem maçãs, eu teria que usar o no they aren't. Por quê? Quando eu tenho are na pergunta, vou ter are na resposta. E, neste sentido, é de plural. É mais de um item. Se eu pegar novamente aqui, is this lettuce paste? Será que é uma pasta de dente isso aqui? Isso é uma pasta de dente? No, it isn't. Não, não é. Então, tem o is na pergunta, is na resposta. Tá bom? Ainda que ele esteja junto com o not aqui. Are na pergunta, are na resposta. Ainda que esteja junto com o not. Ok? Dessa apostila, nós sinalizamos os estudos. Agora, a gente vai olhar um pouquinho na apostila do que é no student book. E aí, nós vamos olhar logo os terminamentos. Então, vejam aqui na page 7. A page 7 é importante porque tem os números. Eu tenho que saber escrever esses números aqui. 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32. Então, vai cair dessa fileira, dessa fileira, dessa fileira. Quais vai cair? Não sei. Isso que aí vocês vão ter que estudar todos. Essa página é extremamente importante, a page 10. Porque na page 10, eu tenho aqui subjects. Os subjects são as disciplinas, as matérias da escola. Então, eu tenho math, que é matemática. Technology, que seria uma aula de tecnologia. Science, ciência. History, história. PE, physical education. Drama. Esse drama pode ser considerado um teatro, algo artístico. Geography, geografia. English. Art, que é art mesmo. E music, que é aula de música. Então, isso aqui é extremamente importante. Vou precisar escrever? Não. Vou precisar olhar para a palavra e saber o que ela significa. Certo? Indo mais à frente. Aqui a gente tem também, ó. Wake up. Brush my teeth. Have breakfast. Não tem como a prof não pôr na prova, porque ele faz parte, hein. Tanto do material da pochê do positivo, quanto do material do PS. Dessa página aqui, não. Então, depois nós vamos prestar bastante atenção nessas palavrinhas que estão em negrito. Então, nós fizemos a leitura desse texto. E nesse texto aqui a gente falou da vida desse boy, né, o Chan. E ele estava falando das matérias da escola, da escola dele, contando a rotina. E apareceu a palavra schedule. Esse schedule significa exatamente isso, é o horário. O classroom é a sala de aula. Playground é ali a área de lazer, o pátio. E o homework, que é o dever de casa. Então, são essas palavrinhas aí importantes nessa página. E aqui acabam nossos estudos. Eu espero que vocês façam uma excelente avaliação. See you. Bye, bye.